Quando nós expressamos as nossas ideias, atravessamos as barreiras das nossas próprias resistências. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre o Kim 102, Vento Espectral Branco. Estamos no 11º dia da Onda Encantada do Humano Amarelo e o tom espectral nos chama para olhar e se perguntar, Como libertar e deixar ir? Vamos falar sobre isso? E o poder está em dissolver, a ação está em liberar e a essência na libertação. E o selo branco, ele tem a energia do poder, o espírito, a ação através da comunicação e a sua essência através do alento. O Kim 102, Vento Espectral Branco, nos fala então para comunicar, liberando o alento com o poder do espírito. O tom espectral Bullock em Maia representa o poder da dissolução criativa e da estrutura dissonante. Aquilo que pode parecer o caos e a destruição pode ser, na verdade, uma força necessária para liberar e libertar estruturas e paradigmas rígidas. Conforme liberamos e deixamos ir o que não serve mais, criamos novas oportunidades para novos conhecimentos surgirem. O tom espectral nos tira da rotina, nos deixando livres de expectativas e noções pré-definidas, nos libertando de possíveis bloqueios que nos impedem de avançar. O poder espectral nos encaminha para dissolver conceitos fixos, medos ou padrões instalados da nossa mente. E esse tom declara, eu atraio as reviravoltas e descobertas, eu dissolvo identidades, eu abro espaço para novos modelos, eu manejo a dissonância como uma força que liberta. Eu dissolvo crenças limitantes e construo sem caixas, sem separações e sem fronteiras. O vento branco, o I, que em Maia, representa a respiração. O vento como a força invisível, presenciada apenas quando há um movimento. O espírito é o mensageiro da circulação, permitindo que o fluxo se movimente pelos nossos canais, revigorando e nos orientando internamente. Quando estamos inspirados, o espírito se move livremente. A forma como nos comunicamos molda a nossa realidade e os nossos relacionamentos. O vento nos leva a entrar em comunhão com o nosso exército espiritual individual. E transmitir a nossa inspiração oculta para a dimensão física, compartilhando o nosso entusiasmo, as nossas revelações. A respiração não leva apenas o oxigênio ao corpo, como também integra a nossa conexão com o corpo, a alma e o espírito. O ato de respirar profundamente é uma ferramenta poderosa para eliminar o estresse, as toxinas, que afetam muito o nosso estado físico e emocional. O vento carrega a responsabilidade de unificar todas as polaridades da vida. O vento permite integrar as duas polaridades dentro de nós. Ele quebra as dualidades entre a matéria e o espírito. A vida e a morte. O feminino e o masculino. Alinhando o nosso lado feminino e masculino, damos origem à consciência andrógina dentro de nós. A cor do vento é a cor do arco-íris que está escondida num raio de luz branca. Portanto, se permita receber o presente do vento branco ao respirar profundamente e conscientemente. Hoje, lembre-se de ouvir o seu espírito e a sua alma. E deixe ir o que não ressoa mais com você. E absorva a vida. Absorva novos ares. Seja flexível ao fluxo sem forma do universo. Permita que o seu foco se estenda a um vasto alcance. Dissolva os sentimentos que te limitam. Acolha a espontaneidade e os desvios inesperados. Desfaça, quebre, misture tudo. Permita que a sua energia viaje para onde for necessário. E liberte-se de todas as fronteiras, as crenças, as estruturas e as limitações e seja verdadeiramente livre. Traga a energia da liberação a todas as áreas da sua vida que precisam ser preenchidas com liberdade. E acredite que tudo é possível que existe no universo ilimitado. Dissolva todas as formas de pensamentos, de derrotas e hábitos que tiram o seu poder. E deixe ir ou abra mão de qualquer coisa que te impeça de fazer brilhar a sua luz. Quando expressamos as nossas ideias, atravessamos as barreiras das nossas próprias resistências. Em LaCache, eu sou o outro você. Arro! Gratidão por assistir a este vídeo e compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se, deixe o seu comentário. É muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Compartilhe este vídeo. Dessa forma, a nossa mensagem é levada para o mundo. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz a todos vocês e nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nas próximas publicações.